Pônes, pônes, pônes Azim, azim, o rei da música proibida Um metro e sessenta e cinco de alto Pumbala pomba, pumbala pomba Pônes, pônes, pônes Vou ficar de quatro, vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Quando eu faço carinho nela O pau pode ir lá no pônes Pônes, 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 pônes Isso tudo é pra mim Ah, pônes, pônes Ficou de 농a, pônes Tu joga, teito, eu fico de lado Jogo a dentro, ao ficar com força Vagabra pra me deixar de chorar Ficou de 농a, pônes Tu joga, teito, eu fico de lado Tu joga, teito, eu fico de lado Tu joga, teito, eu fico de lado Jogo a dentro, ao ficar com força Vagabra pra me deixar de chorar Me deixa de chorar Me deixa de chorar Tu me moza nessa cara, sapato irritar Tapan na bunda, porque você perde Puxa um de cabelo, e tu gonzela E quando tu goza me pede, repete Dá uma piroca, 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 pirigete Dá uma piroca, 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 pirigete Qualquer xereca é válida depois da meia-noite Importante é tá lavada, custa bonitinho Quando soube, vou botar nela hoje Eu vou fuder o rote Vou fuder pra caralho até meu pau da game hoje Vou fuder pra caralho até meu pau da game hoje Vou fuder pra caralho até meu pau da game hoje 1,65m de alto Bala pomba, bala pomba, bala pomba Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bora Quando eu faço carinho nela, o pau de ano eu não quero Quedo, 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 quedo Isso tudo é pra mim, isso tudo é pra mim Vai de pai, vai de pai Com jogador e tráfico de lado Vou jogar com força, vagabunda, me deixar de churrar Para me deixar de churrar Agir, 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 agir Se deixar de churrar Para me deixar de churrar Toma, 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 Toma